E os casos de trotes a telefones de emergência estão na mira do Poder Legislativo em Rio Preto. Um projeto de lei quer punir as pessoas que passam trotes na polícia ou nos bombeiros, por exemplo. Na cidade, a cada oito minutos, olha que absurdo, a cada oito minutos uma ligação falsa é registrada. Polícia Militar Emergência. Quem atende ao chamado do 190 é sempre um policial militar preparado para essa função. Mas do outro lado da linha, nem sempre alguém que precisa de ajuda. E muitas vezes são até crianças, brincando de atrapalhar o atendimento de emergência. Polícia Militar Emergência. Oi, eu preciso de um policial. Eu estou sofrendo. Qual que é o seu nome? Socorro. Você está passando trote aqui, né? Segundo a Polícia Militar, só aqui no Copom em Rio Preto são recebidas em média 3.500 ligações por dia. Dessas, 175 são trotes ou chamadas desnecessárias, o que corresponde a 5% do total. Número que pode parecer pequeno, mas que pode gerar grandes complicações. Veja, os prejuízos maiores é da própria sociedade. Porque na medida que uma viatura é deslocada para uma situação que não existe, ou até mesmo um policial militar atendente do 90, que está numa ligação que não é emergencial ou que é uma brincadeira de mau gosto, pessoas que realmente necessitam dos serviços da polícia deixam de ser atendidos no exato momento em que elas precisam. No final do ano passado, o Rio Preto viveu um dia atípico. E isso porque, além de haver troca de tiros entre bandidos e policiais, por conta de uma tentativa de assalto a carro forte dentro de um hipermercado, uma onda de boatos generalizada se espalhou pela cidade. As notícias, que também chegaram para os telefones oficiais de emergência, davam conta de que inúmeros crimes eram cometidos em locais diversos por toda a cidade. Todo esse pânico foi o que motivou este vereador a propor um projeto de lei, coibindo ainda mais a prática do trote. Porque é constrangedora, as pessoas talvez que precisam necessariamente de ser atendidas pelo SAMU, bombeiro, polícia militar, talvez deixem de ser atendidas por um trote. De acordo com o projeto, as operadoras de telefonia ficariam obrigadas a fornecer, em até 30 dias, os dados do número telefônico que originou a chamada. Nesses 30 dias vão ter que passar a informação da operadora que foi feito este trote. As pessoas que ser identificada vão ter uma multa de R$ 253,00. Dependendo da situação, a conduta hoje já pode configurar crime. Ela pode incorrer numa falsa comunicação de crime, ou na provocação de um falso alarme, de um falso tumulto, ou até mesmo na importunação do trabalho do policial militar que está na função de atendente.